Olá estudantes do Prevup, hoje vamos explorar um período empolgante da literatura brasileira, o romantismo, e entender como o contexto histórico e social da época influenciou este movimento. O tema da nossa aula de hoje é a contextualização histórica e sociocultural do romantismo brasileiro. O romantismo brasileiro floresceu no século XIX, após o Brasil conquistar a independência em 1822. Nesse momento crucial, o país estava em busca de uma identidade única e de uma cultura própria, distante do passado colonial. O romantismo literário se tornou uma ferramenta para expressar esse desejo de autenticidade nacional. Nessa época, a sociedade brasileira era diversificada, mas também marcada pela persistência da escravidão, mesmo após a independência. Os escritores românticos não ignoraram essas contradições sociais e as refletiram em suas obras. Eles usaram a literatura para discutir e questionar a injustiça da escravidão, provocando reflexões importantes sobre a realidade da nação. O processo de urbanização e modernização das cidades estava em andamento. À medida que as cidades cresciam, uma sensação de nostalgia pelo passado rural também emergia. Os românticos exploraram essa atualidade entre o mundo urbano em mudança e a conexão com as tradições do passado, conferindo profundidade às suas narrativas. Uma característica marcante do romantismo foi o desejo de exaltar a identidade nacional e as peculiaridades de cada região do Brasil. Os escritores buscaram inspirações na rica natureza do país, destacando suas belezas naturais, lendas e tradições lotais. Isso contribuiu para a construção de uma narrativa literária que abraçou a diversidade do Brasil. Além disso, as emoções humanas foram protagonistas nas obras românticas. Os escritores exploraram sentimentos como amor, saudade, paixão e sofrimento, dando vida aos personagens e tornando as histórias mais envolventes. Para concluir, o romantismo brasileiro foi moldado pelo cenário histórico e social do século XIX. A independência recente, as questões sociais, o choque entre o urbano e a busca por uma identidade nacional forte foram fundamentais para o surgimento desse movimento literário. Ao estudar as obras dos autores românticos, temos a oportunidade de entender melhor o nosso passado cultural e aprofundar a nossa compreensão da sociedade brasileira da época. Espero que essa exploração do cultivo histórico e sociocultural, o romantismo, tenha sido esclarecedora para vocês, estudantes do Prevô. Se tiverem algum ânimo do ouvido, não hesitem em me perguntar. Até a próxima!